Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, no primeiro link aí da descrição tem uma votação que eu criei para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, beleza? Então vota lá manos, é muito simples e rápido, vai ser bem legal saber as opiniões de vocês vou trazer muito em breve um vídeo mostrando o resultado das melhores skins da primeira temporada do capítulo 4 Enfim manos, eu quero falar agora a respeito de parceria eu já comentei com vocês que o Hulk vai estar sendo lançado agora na quinta-feira dia 8 e olhem só o que a Anzitz comentou aqui, todos os itens do conjunto do Hulk vão ser esses além do traje, logicamente, vai ter também a picareta demolidora a mochila, câmera de raios gama, mais uma variante, skin inclusive vai ter uma variante também o gesto Hulk esmaga e o spray perigo raios gama ou seja, vai ter um conjunto completo basicamente e como tem spray, eu acredito que vai ser um pacote sendo vendido com aquele desconto se você quiser comprar todos os itens, geralmente isso acontece quando tem spray ali no meio do conjunto então tá aí, se você tá afim de comprar o Hulk, fica ligado, quinta-feira ele vai estar chegando e ainda falando a respeito de parceria, olhem só, de acordo com o Hypex, essas três parcerias ali também vão chegar nesse mês parceria com o Mr. Beast, My Hero Academy né, que é a Boku no Hero basicamente e também o Giannis, acho que assim se fala que é um jogador da NBA essas parcerias já foram anunciadas pela Epic tá, só que de acordo com ele, todas elas vão chegar nesse mês ainda e manos, eu acho isso um negócio até absurdo tá ligado, porque nesse mês a gente sabe final do ano vai ter evento de Natal, geralmente é um dos eventos mais importantes aí que acontece e a Epic Games é tipo quando faz o evento de Natal, tipo depois né, tira umas feras aí né, por conta do final do ano só que antes do evento de Natal, pelo jeito, tudo isso né, além do Hulk que eu acabei de falar, vai tá chegando e falando especificamente aí do Boku no Hero né, apareceu o Deku já no trailer aí dessa temporada utilizando um poder novo né, um poder diferente, ou seja né, vai ser a mesma coisa com o Dragon Ball, com o Naruto vai ter um poder mítico né, chegando aí com o parceria com esse novo anime só que se chegar de fato nesse mês, eu tenho certeza que não vai ser um evento né, tão grande como foi por exemplo com o Dragon Ball tá ligado, que durou tipo umas três semanas né, teve muita coisa chegando porque vai ter um evento de Natal logo em breve né, então eu não sei se ia dar tempo da Epic Games fazer tudo isso né, bem rápido, por isso né, o meu palpite é que se de fato né, Boku no Hero chegar nesse mês junto com tudo isso acho que vai ser só né, as skins chegando, poder mítico e nada mais, certo? mas se for adiado né, pro próximo mês, pra fevereiro, quem sabe, aí sim né, pode ter um evento bem maior de qualquer forma, tá aí né, notícias legais, parceiras que vão estar chegando se você tá afim de comprar algum desses personagens né, fique ligado aí né, vão estar chegando muito em breve mesmo né, e se tiver mais informações sobre o Boku no Hero principalmente eu vou estar comentando com vocês né, tudo indica que além né, do Deku pode ter outro personagem chegando né, poder mítico aí tudo mais e olhem só rapaziada, outro assunto que eu separei aqui também é sobre o pacote iniciante aí da temporada muita gente tá me pedindo quando que vai ser lançado e de acordo com o Ian Zitz, vai estar chegando na loja no dia 12 de dezembro, ou seja na próxima segunda-feira, beleza? o pacote né, tipo a gente sabe que tem ali 600 e-bugs vai ter mochila, picareta, skin assim como todo pacote iniciante inclusive achei a skin muito bonito então se você tá afim de comprar, prepare sua grana semana que vem, vai estar chegando aí e gurizada, outra parada pra ser comentada aqui é um novo evento Rally reinicializado que vai começar super em breve aí né porque quem realmente preparou muita coisa aqui no final do ano olhem só, Ian Zitz comentou né que o evento vai retornar em breve com novas recompensas e tarefas a gente pode ver na tela né que já tá praticamente tudo desenvolvido a gente pode ver na parte de baixo as tarefas concluindo elas você consegue pontos e com esses pontos você resgata as recompensas que estão ali em cima né você pode resgatar né todas elas pegando um total ali 250 pontos e nessa imagem dá pra ver melhor as recompensas inclusive duas delas são recompensas que já foram lançadas alguns meses atrás enfim né com 50 pontos você consegue o emote com enfoco né que é a recompensa mais simples 100 pontos o envelopamento foco controlado 150 pontos asa delta prancha divisão achei essa aí bem legal e 250 pontos você consegue o gesto snikt snikt e a picareta garras de adamante né que são itens do Wolverine que já foram lançados meses atrás se eu não me engano foram recompensas aí de uma revista da marvel e manos isso aqui é um negócio muito estranho porque o evento como dá pra ver já foi praticamente concluído né só tá esperando a epic games né colocar de fato dentro do jogo então será meio tarde até pra eles mudarem ali as recompensas então os leakers estão realmente apostando né que as duas recompensas do Wolverine que já chegaram um tempo atrás vão estar nesse evento aí você me pergunta tá e quem que tem essas recompensas na conta ali né que tem o gesto e a picareta vão ganhar o que no lugar delas boa pergunta né se a epic games não mudasse recompensas com certeza né galera que já tem os itens vão ganhar algum tipo de bônus tá ligado quem sabe algum tipo de sei lá reembolso né alguma coisa assim V-Bucks no lugar não sabemos ainda eu acredito né que pode ser um tipo de reembolso aí né pra devolver os itens ganhar V-Bucks no lugar e pegar os itens através do evento tá ligado não sei se vocês me entenderam mas eu não sei também se faria muito sentido porque foram recompensas dos HQs ali e tudo então ficou um negócio meio estranho tá ligado o mais ideal seria que eles mudassem essas duas recompensas finais mas vamos ver tá ligado o evento já tá praticamente concluído aí talvez seja lançado já nos próximos dias não sei como falei né tem muita coisa pra chegar nesse mês no próximo mês o HQs talvez já esteja adiantando coisa pro mês de janeiro enfim né fique ligado Rally reinicializado pode começar aí muito em breve e agora manos eu quero falar a respeito de data né que é uma curiosidade que eu acho bem legal compartilhar com vocês hoje completa exatamente quatro anos que foi lançada a sétima temporada do capítulo 1 uma das temporadas mais icônicas até hoje aí do jogo né chegou exatamente quatro anos atrás dia 6 de dezembro de 2018 foi uma temporada que trouxe o Belma de Neve pela primeira vez que a galera gostou muito foi no meio daquele hype todo né do Fortnite se eu não me engano eu acho que a sétima temporada foi quando mais estourou o jogo tá ligado final de 2018 ali começo de 2019 enfim foi uma época muito boa pro jogo acho que muita gente lembra com carinho dessa temporada enfim né só falando aqui pra vocês se você jogava na época mesmo né se você sei lá parou de jogar durante esse tempo voltou e tudo mais já faz quatro anos tenho certeza que você deve estar pensando agora que o tempo passa muito rápido e de fato é isso mesmo aí e bom outra parada aqui é sobre mudanças que a Epic Games tá fazendo que eles anunciaram no Twitter tá um deles é com relação ali a pesca olhem só fizemos alguns ajustes de balanceamento em todas as listas de partidas reduzimos a quantidade de águas vivas capturadas de 2 para 1 ao usar o otimizador de realidade pesca de águas vivas e aumentamos a duração dos tempos de pesca e pra finalizar só falando de outro bug com relação ao martelo estamos cientes de um problema que está fazendo o martelo ou onda de choque causar dano aos jogadores através de estruturas e construções traremos uma atualização também assim que tivermos informações inclusive o martelo já é um item que está dando bastante que falar muita gente comentando que ele está apelão e tudo mais enfim né está acontecendo um bug com ele que vai ser corrigido em breve aí também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra ficar ligado então né que é porque está planejando muita coisa agora final do ano várias parcerias né Boku no Hero ou Mr. Bish talvez né chegue também nesse mês o evento ali reinicializado aí de novo né com recompensas grátis eu não sei se tudo isso vai ser em dezembro porque ainda temos o evento de natal chegando e geralmente o evento começa sei lá uma semana antes do natal tá ligado o meu palpite é que daqui duas semaninhas aí né até o dia 20 mais ou menos já chega o evento de natal então eu não sei os leakers comentando que todas as parceiras vão chegar enfim né mas o que importa é que a Epic Games já está planejando muito conteúdo agora no início do capítulo 4 né comenta aí o que você achou disso e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também não esqueça de participar da votação primeiro link das skins do Pai de Batalha em breve vou trazer um vídeo mostrando aí os resultados então é isso mano é aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui